Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Eu já tô começando o vídeo rindo porque esse vídeo aqui é meio... Acho que só a única coisa que a gente pode falar é que ele é cômico, né? Hoje nós vamos falar sobre uma matéria que apareceu pra mim, né, num grupo lá de Dark Souls, né, falando o seguinte, né, que Elder Ring vai se afogar no mesmo abismo de racismo e misoginia que engoliu Dark Souls. Há umas negras aqui porque eu traduzi pra ficar mais fácil de ler pra não ficar traduzindo simultâneo. Então esse aqui é o título da matéria, tá? E aí, né, eu cliquei e fui ler a matéria. Falei, pô, mano, quantos caras acharam isso em Dark Souls, cara? Tipo assim, o jogo nem aborda esse tema nem nada do tipo, né? E aí eu fui ler o texto. E o texto é pior que o título. Pois é, né? Esse site aqui que escreveu o texto é o Tint News, não sei como fala isso aqui. Eu cheguei a entrar, a buscar aqui no site pra ver se ele não era algo tipo um sensacionalista ou aquele José Lito Muller lá, que era um site de zoeira, né? Que faz as matérias assim, mas, né, de forma cômica. E parece que não. Várias matérias aqui, desse site, são mais ou menos abordando esse tipo de tema. Então, pelo visto, eu acredito que não seja um bait, embora pareça muito um bait, cara. Vocês vão ver, a gente vai ver aqui a matéria e a gente vai vendo junto. Eu achei bem engraçado porque, tipo, é algo que não tem nada a ver. Mas vamos tentar atender o que o cara quer falar aqui, né? Vamos lendo aqui. Né? Ele falou aqui, né? Nã, 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 Eldering é real, sim. Né? Quando a Eldering vai sair, beleza. Aí, deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que fica mais fácil todo mundo acompanhar comigo. Vamos lá. Pronto. Mas uma pergunta importante permanece sem resposta. Eldering será um novo jogo aprovado por jornalistas? Ele já começou assim, tipo assim, como assim um novo jogo aprovado por jornalistas? Você tem que ter esse tipo de tema em todo jogo pra ser aprovado por jornalistas? Os jornalistas têm que aprovar alguma coisa? Não sei. Embora não tenhamos uma resposta definitiva até que nossos jornalistas entrem com as mãos na cópia do jogo, ainda podemos fazer um papete educado olhando para os títulos anteriores desenvolvidos pela FromSoftware, né? O maior mais bem sucedido até agora foi Dark Souls. Inicialmente no 2011, blá blá blá. Né? Beleza. E vamos aqui. Quase qualquer assunto sobre Dark Souls já falado, como é... Quase todo assunto sobre Dark Souls já foi falado, com uma importante exceção. Há um elefante enorme na sala que os fãs de Dark Souls se recusam a abordar até hoje. Se recusam a abordar até hoje ou simplesmente não tem nada pra abordar? Né? Mas vambora. Ou seja, que o jogo está enraizado em ódio e... E não nos importamos se a comunidade ainda não está pronta pra falar sobre isso. Ainda vamos ter essa conversa. Vambora, vambora. É assim o jornalista, blá blá blá, e Robert, né? Tornaram... Ahn... Gelo... Tá. Foram viajar... Não sei se a tradução tá meio louca. Viajar pela terra proibida de Lordran. Descobrir seus muitos segredos. Infiltraram-se em castelos arruinados, atravessaram o Pântano dos Venenosos, visitaram cidades antigas, blá 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 blá. O mais importante, no entanto, eles descobriram mistérios da história e descobriram muitos elementos ocultos, mais problemáticos. Qual que deve ser o problema aqui dos mistérios da Axos? Sei lá, né? O furtivo e pígmi, mané. Então, né? Que escorregaram sob o radar até mesmo dos mais sábios entusiastas da história. Ó, deixamos aí a gente que olha lá e deixamos passar alguma coisa, mané. O cara sabe aqui, esse cara deve ser brabo. O que é perturbador é que para encontrar a maioria desses elementos, você precisa olhar mais longe que a própria abertura cinematográfica. Ou seja, você tem que procurar coisa e inventar coisa, eu acho, né? No início da sua aventura em Dark Souls, você mostra um vídeo, se mostra um vídeo formativo explicando a história do mundo, né? Que o mundo do tempo, o mundo era governado por dragões de cor. Dragões de cor? Por que você tem dragões de cor? Nenhum momento que fala que são dragões de cor, são dragões só. E o bizarro é que a grande maioria dos dragões, eles são bem cinzas, eles não têm cor. É o quê? Como treinar seu dragão? Não faz nenhum sentido, né? Então, o furtivo e pígmi, né, descobriu a White Soul. Aqui tá traduzido, ele escreveu White Soul na matéria. Achou a alma branca, White Soul. Não existe White Soul, ele achou a Dark Soul. Não sei de onde ele tirou isso. Dentro de uma chama. Ele usou o poder dessa alma pra lançar a cruzada contra os dragões. Um Jerusalém se seguiu e um reino chamado Lordran foi construído. De certa parte, essa palavra aqui não tá errada, né? O que foi? Os dragões foram exterminados. Então, tá, mas foi... Palavra meio... sei lá, né? Um dia, o reino era próspero, seu povo civilizado, mas agora está deteriorado. Com pessoas sendo mais do que oca e sem sentido. As pessoas viraram hollows, né? A razão desse declínio da civilização é que a energia escura conhecida como humanidade, sim, que era transportada por um pequeno número de... O que é PO6? Não sei. Né? Acho que seria um NPC, não sei. Começou a espalhar entre a população. Isso se tornou uma ameaça aos deuses brancos e a sua era da luz. Resultando, eles fugindo do reino, deixando... Eles não fugiram, os deuses não fugiram do reino, né? Deixando os humanos para morrer de fome e apodazerem no deserto. Apodazerem no deserto? O que tem na lore de Dark Souls, velho? Não, calma aí. Calma aí, não. Agora eu fiquei embolado. Porque eu li essa matéria totalmente em inglês. Mas eu não lembro de estar isso aqui. Ah, tá. Isso tornou uma ameaça para os deuses brancos, que a gente fala aqui, né? E sua era de luz, resultando deles saindo do reino, que não foi verdade, né? É, alguns saíram deixando as pessoas para... Cara e família apodazerem na terra de Dark Souls, tá? Isso é wasteland, não é deserto, tá? É a tradução que tá zoada mesmo. Vamos traduzir de volta aqui. Depois a gente volta pra tradução. Devido a grécia do Alphron Software, É realmente surpreendente quantas imagens raciocentas eles conseguiram espremer Na abertura do jogo, na cinemática de abertura. Também é inaceitável. O que que tem disso? O que que tem de raciocentas na abertura de Dark Souls? Eu tô tentando pensar. Tipo, não existe. O que esse cara tá procurando, mané? É engraçado, velho. Mas o mais chocante é como tudo isso permaneceu desapercebido pela comunidade durante uma década inteira. Não é desapercebida porque não existe, velho. Simplesmente não existe. Infelizmente, Neville e Robert aproveitaram o seu tempo para produzir um vídeo Que entra em detalhes ainda mais sobre a história de Dark Souls. Tá? Então ele vai contar aqui. Esse vídeo aqui que ele postou, eu acho que é um vídeo zoeiro pelo que eu entendi, tá? É um vídeo de sarcasmo. Então, eu fiquei meio na dúvida sobre essa matéria. Mas não é ele que tá jogando aqui, tá? Mas ele pode ter achado que esse vídeo é sério. Não sei. Esse vídeo aqui é até um pouco mais antigo que essa matéria de agora. Em seguida, no entanto, ainda não terminamos. Dark Souls faz parte de uma trilogia. Então, tipo, Dark Souls 1 já era bem racional, tá ligado? A primeira ali... A primeira cinemática, tipo, Deuses contra o Dragão, tinha por algum motivo isso aí que ele acha. Ele acha que tinha isso aí. Restam outros dois jogos que precisam ser analisados. Felizmente, não teremos que ir tão fundo sobre os outros jogos, pois todos os jogos da trilogia acontecem o mesmo e o mundo explora temas semelhantes. De fato, sim, né? A questão da história dos jogos são semelhantes. Não na questão do racismo, é a questão da história mesmo. Todos os três jogos são, em última análise, sobre acender o fogo e erradicar a Dark Souls, né? Não, a humanidade negra, para que os Deuses Brancos podam ser... Continuar desfrutando do seu privilégio. Vou... Vou... Vou retraduzir isso aqui, só para a gente ver como que foi escrito isso aqui, porque tá estranho, mas eu acho que é isso mesmo. Né? Cadê? Todos os jogos são sobre... É... Acender a chama e deixar para descer a humanidade... É... A humanidade negra, né? Então, os Deuses Brancos podem continuar aproveitando o seu privilégio. O que tá errado, né? Na verdade... É... Não é erradicar a humanidade... Muito menos a humanidade negra, né? Tipo... É porque a humanidade, no jogo, ela tá associada à escuridão. A escuridão é a era dos humanos. Isso não tem nada a ver com cor de pele. É só a era dos humanos que é associada, de fato, à escuridão. Tá? Mas, né? A era dos Deuses não significa que não existam humanos. Existem... Existem reinos em Dark Souls. Reinos diferentes, de lugares diferentes. Você vê pessoas que vieram no jogo de outros reinos, né? Pra poder buscar alguma redenção, buscar alguma coisa, se provar, né? E... Então, existiam... Tipo, antes dos acontecimentos em Dark Souls, os humanos existiam com os Deuses. Só que... É como se os humanos ficassem... Talvez, né? Pelo que eu lembro da lore... Eles ficam... Eles, basicamente, vão dominar agora. É como se não fosse ter mais Deuses, sabe? Então, não. Não vão erradicar a humanidade, né? O objetivo do jogo não é erradicar a humanidade. E sim voltar à era dos Deuses ou não. Porque você tem a escolha de fazer isso, tá? Então, não tem nada a ver isso aqui. Tipo, erradicar a humanidade negra. Né? A escuridão da humanidade. Não tem nada a ver. Pelo menos, pelo que eu entendi aqui, ele tá querendo falar de cor de pele. Isso não tem nada a ver, né? Entretanto, né? Há subtramas menores e contos contados nos jogos. Sem dúvida, deixaram marcas tão terríveis quanto deixadas pela história principal. Vamos começar com Dark Souls 2. Uma das histórias mais significativas contadas nesse jogo. Além da história principal, é a história do Velsat e Rame, que é o Fulmenite. A história dos cavaleiros gêmeos é usada para enviar uma mensagem raci... Sobre a suposta ameaça que a cultura negra se apresenta. O jogo usa luz para representar o deus cristão, enquanto usa a escuridão para representar a cultura negra? Quê? Não tem nada a ver isso, cara. Os dois brigaram. Né? Porque nem se sabe direito os motivos na lore, cara. Do porquê que o Velsat e o Rame brigaram. Um se separou. E, de fato, o Rame, ele caiu na escuridão. Mas não na escuridão. Na escuridão do jogo mesmo, né? Isso não tem nada a ver. O Homem Branco, o Velsat... Cara, o Velsat é coberto de armadura. Como que o cara sabe que o Velsat é branco, tá ligado? Que eu me lembro. Ele não tem nada mostrando a pele do Velsat. Enfim, né? Descobre a luz na profundez das criptas de um morto vivo, o que inspira para não ser leal ao seu rei até a sua própria morte. Ele fica real, vendo aqui. Mas o negro estereotipado Rame não acredita em realidade. Em vez disso, ele é queimado negro pela chama... Ele é queimado pela chama negra, eu acho. E passa o resto dos dias egoistamente roubando viajantes infelizes em suas almas. Mano, isso não tem nada a ver com a história, velho. A história não comenta nada disso. Nada de coisa. Os personagens você não conseguem nem ver. Os caras estão cobertos de armadura, mano. Como? Como que é isso, tá ligado? Fora que os motivos nem são esses. Os motivos você nem sabe direito os motivos da treta dos dois. O fato que, sim, o Rame, ele cai ali meio que em escuridão. É... Tipo... O cara tá procurando pelo em ovo. Não tem nada disso aqui no jogo, tá? Dark Souls 3 não é tão problemático quando se trata de subtramas. Parece que a Fonsoft sabia melhor do que fazer o mesmo truque três vezes. Na verdade, está totalmente errado. Porque o Dark Souls 3 ele é muito parecido com os outros jogos também. Mas, enfim, é a mesma coisa. A chama, acender a chama e ela é de escuridão dos humanos. É muito parecido com... O cara provavelmente nem jogou. No entanto, a história principal permanece inequivocadamente semelhante aos jogos anteriores da trilogia. O mundo se torna consumido pela escuridão. E tá... Ele entrou em contradição aqui, né? E essa deveria impedir o curso natural da natureza mantendo artificialmente a Era da Luz. E se você lembra, foi considerado como base do colonialismo do genu... Ah, imaginei o Gwyn chegando no Brasil falando aqui, ó... Terra à vista, menor. Vem cá, vem cá. Caraca, mano. Ai, meu Deus do céu. Mano, isso aqui tem que ser bait, velho. Não é possível, cara. Não é possível que isso aqui seja sério, mano. Eu acho que isso aqui é bait, gente. Não tem como. Não tem como um cara pensar assim, velho. Não tem como, velho. Não é possível. Enfim. Todas as coisas consideradas, eles não estão olhando para os fãs da FromSoftware. Elder Ring provavelmente acabará sendo um jogo de ódio com os seus antecessores. Nossa, que ódio, hein? Mas a esperança ainda não está perdida. Há uma chance da FromSoftware ter finalmente aprendido com os seus erros. Ainda assim, nosso conselho habitual se aplica ainda mais aqui para os outros jogos. Não faça pré-encomendos jogos que ainda não foram aprovados. Mas aguarde. Nosso jornalista dê uma chance aos jogos. Vamos dizer os jogos que você pode jogar. Mano, isso aqui é muito bait, velho. Não é possível que isso aqui seja real, velho. Para mais jogos aprovados por jornalistas, por favor, veja Inclusive Gamer nosso artigo sobre jogos não aprovados como Animal Crossing, Super Mario, Minecraft e jogos em geral que precisam ser alterados. Mano, eu não vi isso aqui. Eu não tinha visto isso aqui. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. A gente pode até fazer uma série disso aqui. Por que jogos... Tem mais matéria de sites porque os jogos precisam mudar. Provavelmente um monte de lorota. E o outro que é um site sobre Inclusive Gamers. Fazendo espaço para todos. Eu nem sei se é sobre isso. Ou é. A verdade por trás de Animal Crossing. Onde eu estou me metendo na internet? Olha isso. Eu estou entrando na de pi... Ah, é. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Provavelmente achando coisa que onde não tem. Mas como eu não sou 100% fanático para o Animal Crossing eu nem vou comentar isso aqui. Mas provavelmente é cheio de coisas onde não tem. Cara, assim. Eu não vejo nenhum problema jogos abordarem esse tipo de tema. Porém, é a escolha do autor. Se o criador do jogo quer abordar esse tipo de tema ele aborda. Ele é livre para isso. Só que se o cara quer contar uma história de fantasia medieval Mano, não tem nada de tema disso do Dark Souls no máximo que aborda é depressão, talvez. Mas tipo, esse tipo de coisa você não vê assim nem como algo muito principal da trama, cara. E tipo, essa associação que ele fez de luz e escuridão não tem nada a ver com a ideia de cor de pele que foi o que eu consegui entender aqui. É simplesmente as luzes são consideradas deuses e a escuridão são consideradas humanos. inclusive você tem escolha se você quiser manter a Era dos Humanos e tem discussões sobre isso que inclusive o curso normal eu já até comentei sobre isso aqui o curso normal é a Era dos Humanos porque todos os jogos deu errado deu alguma coisa errada com a chama e volta a Era dos Humanos porque esse é o curso natural reacender a chama é só um remendo para manter a Era dos Deuses a Era dos Humanos é a Era Natural que pelo meu ponto de vista que você tem que seguir no jogo. E cara, é só lorota é só lorota é engraçado é engraçado parece um baitzão para mim eu acho que é bait mas ele mostrou outros sites aqui desse tipo de coisa que eu já não sei se é um negócio um pouco mais sério ou se também é forçação de barra igual esse aqui mas nesse final aqui tipo assim não faça comenda que não for aprovada e aguarde nossos jornalistas para mim suou muito bait tá mas eu não sei eu procurei aqui no site eu não achei nada sobre isso né sobre o site ser um site de zoeira nada assim pelo menos não deixou nada explícito mas é isso gente deixa aqui o que vocês acharam nos comentários isso aqui é é isso aí né mano é isso aí o jogo é isso aí a matéria eu fico por aqui grandes beijos e grande abraço espero que vocês tenham achado engraçado igual eu achei fico por aqui é nóis e fui é isso aí é isso aí